E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Cê falou do erro de novo, vamo ver Eu deixei a nu na bolsa pra explodir Se você cruzar leão e foda o tom desse jogo Com certeza o jogo viu Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que é o dono do jogo Por isso que eu tô no tabuleiro Prado você vai pertencer a te ver Porque eu que decidi os três sete erros Tá em balão, toma de vapeiro Sem vontade o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque o vindo de batido com sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros, tá bom pensar Por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que você tem que te Ei, ei, quer sufrir Hoje eu já jogo tempero aqui Que eu sou MC Que eu te mato o dia inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar e eu que vou ganhar primeiro Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e comprou uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem pra calar a sua Vem, eu badei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do meme Joga o jogo, valei no game Que hoje eu deixo você sem sua gameplay Eu tô brincando meu mano, eu rindo pro posto E você, vai entender que eu sou nego no estilo imposto Vai ver, aqui ao vivo você já controla a favor do gosto Como você se sente com a sola do sapato do cuir Amassando o seu rosto Não sei, ativado, não tô brincando Corta o pescoço Eu sei que eu já te vi lá no fundo desse poste Você apanha e é sem emoji Eu te vi no fundo do poço E a Samara me liga até hoje Você vem com a vacilação O cara te vê lá no fundo do poço Mas não esteja a mão, só ajuda o irmão Ele falou que é vai espregar A sola do pé na minha cara, cê é falso Se você tentar espregar a sola, cê vai voltar pra sua goma descalço E quando vem empagar Tá tirando sem risco de bombão Sem maldade, mano, nem precisa encostar Mão pra tua mão, vacilão Continuou E senta de brincadeira Hoje eu tiro o seu tênis, depois te arrumas a rasteira Nossa Se posso atingir, mas cê quer que eu esteja descalço Em cima do palco Garanto que mesmo descalço o parceiro tem Só levou o mais alto Cê quer pegar o meu tênis? Sei como é Pode levar o meu tênis embora A caminhada tá dentro do meu pé A caminhada tá dentro do meu pé Mas meu pé não levou a ninguém Você fala que sua caminhada é pé Tá dentro do pé, meu amigo Então minha rima é externa Vamos ver se esse caminhão arranca nas suas pernas Tô certeza A gente garanta o meu mano que é preferencial Em uma cadeira de roda, meu freestyle é bem mais especial Você não entenda o meu mano, por isso causa cicatriz Pode matar e cortar meu pescoço, cê não vai pagar a história que eu fiz Eu me derrubo pra estourar Cê quer não quero fazer a minha Você que acha que sua história é importante Pra eu ter saco a toalhinha Olha só, fora a minha vaca Sem maldade, suas horas me matam Por isso que eu lhe trataco É o rato que queima a capa Queima! Não compro o livro pela capa Encontra os eu tenho Garanto pra você, meu mano Não entendeu, eu desenho Cê vai pagar o meu livro Pode querer seu detalhe Meu livro nós escrevemos outro dia O nome do meu livro é F-Style Tá escrevendo o livro Eu não sei quem é essa boa parada E ele tá escrevendo um livro Não é improvido, chama decorada Sabe por que cê vai vender Pra Jota nessa noite O nome Curiel que escrevi no Delfinonte Eu faço minha rima e a ideia tá gatinho Da hora que você quenta o seu para o seu filho Mas eu tô diferente Eu paro pra pensar Não dou o seu pro meu filho Ensino ele a conquistar É mal, pague, mas de um caderno Vai ser um mano, ó que não tem amor paterno Cê tá ligado, você emperra Você quer querer conquistar o seu Só de um inferno é na terra Cê tá ligado, é moderno Três rounds, você tenta sempre falar de interno Tua terminação de rima é só com o reno Por isso cê joga de chupê É um jogo de interno Joga de interno, porque é analítico Joga de interno, porque é safado e gol político Calma, 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 calma Ele que puxou do inferno, esse é o conjunto Cê puxou do inferno e depois correu do assunto Eu não puxei nada não Cê tá ligado, fruta Olha a situação Agora eu vejo um argumento aqui Quem é de novo Eu que sou político e você que ilude o povo Eu iludi no quê? Periferia Eles queriam o que eu mandei E o que eles queriam Já era Eu vou nesse caminho Sei que iludiu eles Tendo um velho Dizendo o que eu tô ouvindo É crente Já que eu sou velho E pode diga Eu te bato novamente Essa é a ideia Velho e o antigo Por isso que você roubou E não fala comigo De novo essa vida Isso te define Tá vendo? Porque é sua surra Mais constante que o Constantini Para com isso, mano E você não foi Desde 2018 Cê veio apoiar em 2022 É a última de cada Demorou, é bom pior Então bato na última Com o tiro que é da dó Cê tá ligado, farsa Essa independência Viver a última rima É o tiro de clemência Aí, essa é a revolta Viu, com o menino velho? Seu leg, não bate o volta Nós não estamos velhos Cê tá mimando Com o molequinho velho Mas tamo rimando Até hoje aí Na nova era Ok Cê tá ligado E vai me dar até o monstro Pra colar com ele Mas sempre sale lá no camarim Cê tá tranquilo Cê teve sua habilidade Quando eu for Eu vou na raça Minha rima faz isso por mim Quando você for Eu vou fazer ao contrário Do que dá pela atitude Do adversário Quando chega a vez De outro MC Cala a boca Para crítica E aplaudir Mas parceiro Você mostra quando você é calde Ganou bagulhonte Já tá de palhaçada Não passou um dia Já tá dando carteirada Eu tô fazendo carteirada Mas foi meu título Que cê veio jogar na lata Se fosse parceiro Fazia um memo também Estadual do Magrão Ah não, ele não tem Rá 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 Eu não tenho estadual Mas ano que vem Nós arruma Dois estadual Sem nacional Não é porra nenhuma Rá 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 E calma, calma Que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano não deu Mas foda-se os picos Tudo bem Simulando estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto Empatamos Rá 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 Rapaziada Se as perexas Dois estadual Não é nada E zero Eu creio Amém Eu tô com o seu Parabéns Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima Cê não acha Caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Mas tem favor Agora é improvisado Quer saber mais que eu Do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 O policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial Sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também É corona disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima A alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral o tempo inteiro Camada essa cultura Tem que me matar primeiro Os sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas Samuel Muitas palmas